Super Natal Panelão. Baixe o app, compre e concorra a um carro zero. Aves natalinas, ganhe 10% de cashback. Vinho chileno Santiago reservado, R$ 24,99 para cliente mais panelão. Cerveja Bacher Lagoinha Pilsen, R$ 5,79 para cliente mais panelão. Chocolate Lacta Bis, ganhe R$ 1,00 de cashback por unidade. Panetone Balduco, frutas, gotas, R$ 20,99 para cliente mais panelão. Permil Sadia, ganhe R$ 4,00 de cashback por quilo. Maçã de peito, assém, músculo ou paleta, ganhe R$ 9,00 de cashback por quilo. Abacaxi, R$ 4,39 cada. Cerveja Kaiser Latão, R$ 2,99. Biscoito Danix recheado, R$ 2,49 para cliente mais panelão. Vinho Canção, R$ 13,90 para cliente mais panelão. Baixe nosso aplicativo e concorra a prêmios. Panelão Supermercados, sempre mais pra você.